Todas as coisas passarão, mas a sua palavra não passará para todos aqueles que incansavelmente pediram que o Senhor enraizasse a sua palavra na tábua do seu coração. Porque é assim que o próprio Deus, ele descreve e nos instrui quando usa Davi para Salomão, escreva essas palavras na tábua do seu coração. Escreva essas palavras na tábua do seu coração, porque é muito mais do que um mero conhecimento. É muito mais do que ensinar ao filho sobre Noé, sobre o dilúvio. É muito mais do que ensinar ao filho que Jesus foi crucificado, que passaram doze discípulos, que Paulo esteve preso durante todo o seu tempo por pregar o evangelho. É muito mais do que conhecimento. É a palavra que fica enraizada nas nossas vidas. É muito mais do que ensina a sua revelação.